Bom dia, queridos irmãos. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Josué, capítulo de número 1, sexto livro da Bíblia, livro de Josué, capítulo 1. Você já deve imaginar, se você já tem um tempinho de igreja, qual que é o texto que eu vou usar, né? Josué, capítulo 1, versículo de número 7 apenas, é o texto que nos conduz a essa mensagem de hoje de manhã. Josué, capítulo 1, e nós leremos apenas o versículo de número 7. A palavra do Senhor, queridos, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim. Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Vamos orar? Deus bondoso, maravilhoso, extraordinário, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos nessa manhã para ouvir a tua voz. Louvado seja o teu nome, Deus, porque isso de fato é um grande privilégio. Nós não ouvimos a tua voz apenas sozinhos, mas nós temos a possibilidade, a alegria de compartilharmos desse momento especial juntos. E se assim o Senhor falar conosco e o Senhor sempre fala conosco, nós temos a oportunidade também de compartilharmos juntos daquilo que o Senhor falou e está ministrando nas nossas vidas. Cuida do nosso coração, abre o nosso coração para que não só possamos ouvir a tua voz e compreender o que a tua palavra diz, mas também que o Senhor nos dê força de vontade e todas as ferramentas necessárias para colocar aquilo que o Senhor nos ensina em prática. Faz isso, Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, esse é um texto famoso, você já conhece. O contexto é que Moisés faleceu. Parece um contexto triste, mas no caso de Moisés não foi, né? Porque ele teve uma vida consagrada ao Senhor. Moisés foi um dos homens mais extraordinários que já pisaram nessa terra, talvez o homem mais manso que já esteve conosco. Não conosco, conosco, mas talvez com o presbítero Luiz Alves, quem sabe? Mas, independente de com quem ele estava, é importante saber que ele faleceu. Isso, então, cria um grande desafio para os seus sucessores. Justamente para Josué, nesse caso específico aqui. Agora é ele quem tem que cumprir a tarefa grandiosa de cuidar do povo de Deus, enquanto há tomada da terra prometida, né? E nós, irmãos, passamos por grandes desafios também. Um deles está a postos diante de nós, 2024. O que vai acontecer em 2024? Eu não sei. Se você sabe, por favor, me conte, principalmente os números da Mega Sena. Mas se você não sabe, assim como eu, então nós estamos diante de um grande desafio. E quando nós estamos diante de um grande desafio, e não é só o ano que é um grande desafio, mas toda a nossa vida é um grande desafio, porque, afinal de contas, cada um de nós tem as suas lutas, sejam elas pequenas, sejam elas de médio porte, sejam elas grandes, ou até mesmo extraordinárias, de modo que somente Deus pode fazer alguma coisa por nós. Todos nós precisamos ser fortes e corajosos. Duas lições apenas que eu queria compartilhar com os irmãos, e a primeira é essa. Durante esse ano, durante as suas lutas, durante a sua vida, seja forte e corajoso. O problema desse texto, irmãos, é que nós temos uma visão incorreta ao olhar para esse texto. Qual que é a visão que nós temos? O Senhor chega para Josué, assim como ele chega para mim e para você, e aí ele diz o seguinte, olha, seja muito forte e muito corajoso. E aí o que você vai pensar? Beleza, então a responsabilidade está comigo. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso. A força está no meu braço, então vou começar a fazer academia, tomar whey, creatina, seja lá o que as pessoas estão tomando hoje em dia, mas eu tenho que fazer. A responsabilidade é minha. Mas a ordem não é nossa. Não foi um ser humano que deu a ordem, pastor Tiago, de ser forte e corajoso. Foi Deus. E todas as vezes, irmãos, que Deus dá uma ordem, quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, Ele não está simplesmente mandando vá e faça, mas Ele está nos garantindo que antes da gente fazer, antes mesmo de dar a ordem, Ele já está nos capacitando para fazer aquilo. Quando nós somos fortes e corajosos, irmãos, nós não estamos sendo fortes e corajosos na força do braço. Nós não estamos sendo fortes e corajosos com as nossas riquezas, com os nossos talentos, com os nossos dons, com tudo que nós temos ou com tudo que nós somos. Nós somos fortes e corajosos se o Senhor nos abençoar assim. E é preciso que o Senhor, de fato, nos abençoe, é preciso que a gente peça isso ao Senhor, que a gente lembre o Senhor que nós precisamos de força e coragem para enfrentar os desafios da vida, sejam eles dentro do casamento, na criação dos filhos, seja eles no trabalho, na escola, na faculdade, na proclamação do Evangelho, que é um grande desafio, na luta contra o pecado, sem a força e sem a coragem de Deus, nós certamente vamos fracassar. Porque nós não temos força e coragem. Mesmo que a gente ache que tem, mesmo que a gente dê tudo de si, nós não temos força e coragem. A nossa força vem de Deus. A nossa coragem vem de Deus. Tudo que nós somos e tudo que nós temos vem de? Armas. Tudo que nós somos e tudo que nós temos vem de? Ah, glória a Deus por isso. Que bom que você lembra. Mas, para quê? Para quê nós temos que ser fortes e corajosos? Ao longo desse ano e ao longo de todos os desafios da nossa vida? O texto nos responde. Nós temos que ser fortes e corajosos. Nós precisamos que Deus nos capacite na força e na coragem dEle mesmo, para que nós possamos cumprir a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Irmãos, isso é um desafio hercúleo, gigantesco, faraônico, que nós não conseguimos cumprir. Fala a verdade para mim. Você realmente consegue, todos os momentos da sua vida, colocar tudo que a palavra nos ensina em prática? Eu não consigo. Eu preciso de Deus, assim como nós precisamos de Deus, para que Ele nos ajude a pôr a sua palavra em prática. Afinal de contas, a palavra de Deus está cheia de versículos e lições, e conselhos e exortações que nos levam a grandes mudanças de vida. Mudanças de vidas essas que nós não podemos cumprir sem que Deus derrame nas nossas vidas força e coragem dEle mesmo. Sobrenaturais, miraculosas, extraordinárias, para que nós realmente possamos cumprir e vencer os desafios que Ele mesmo nos propõe ao longo da vida. Nós precisamos, irmãos, sermos fortes e corajosos para poder colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de força e coragem da parte de Deus, capacitação da parte de Deus, para que nós possamos educar os nossos filhos do jeito que a palavra ensina, não do jeito que a gente quer. Nós precisamos de força e coragem para não depender de pessoas, mas depender apenas de Deus. Nós precisamos de força e coragem para poder viver à luz da palavra e não à luz de uma ideologia. Nós precisamos de força e coragem para proclamar o Evangelho nesse mundo caído. Nós precisamos de força e coragem para lutar contra os nossos pecados que todos os dias nos dominam. Nós precisamos de força e coragem para vencer os desafios do nosso casamento, de alguns pelo menos. Nós precisamos de força e coragem para vencer os desafios do trabalho, para, inclusive, acordar de bom humor. Ainda que isso pareça uma coisa boba, mas algumas pessoas precisam de força, de vontade para acordar de bom humor, para ter um bom dia. Talvez lutem contra a depressão, lutem contra uma ansiedade, vivam talvez a base de alguns remédios ou de terapias ou de diversas outras coisas para que seja forte e corajoso. Algumas pessoas, inclusive, dependem exclusivamente de bebidas e de outras substâncias para que tenham um pouco de coragem por poucos momentos. Nós não precisamos dessas coisas, nós precisamos da força e da coragem que somente o Senhor pode nos fornecer de maneira miraculosa. Amém? Ao longo desse ano, irmãos, busque ser forte e corajoso, independente do que aconteça. E eu não estou falando de ser forte e corajoso no sentido de que você tem que resolver tudo na força do braço, que você precisa resolver tudo na mesma hora. Mas a força e a coragem diz respeito à força e à coragem de Deus. A dependência total, completa e restrita de Deus. Deus, não tente resolver as coisas com a sua própria força, não tente resolver as coisas com a sua própria coragem. Mas se baseie, se escore, se ancore na força e na coragem que somente o Senhor pode nos dar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso e maravilhoso, nós precisamos muito do Senhor. Só o Senhor realmente pode nos ajudar, só o Senhor pode ser a nossa força, a nossa coragem. Só o Senhor é o nosso ânimo, é a nossa alegria. Só o Senhor que nos escora diante dos desafios da vida, diante das tristezas, diante do medo de tomarmos alguma decisão ou de fazermos alguma coisa. Nos ajuda. Usa a Tua Palavra, usa os irmãos em Cristo, usa a liderança da igreja, usa o louvor, a adoração. Usa tudo que estiver ao alcance do Senhor, Deus, para que nós possamos ser fortes e corajosos. Nos fortaleça, nos encha, Deus, do Senhor, nos encha do Teu Espírito, para que nós não possamos depender de substâncias, de ideologias, de pessoas. E para que a gente não dependa de nós mesmos, principalmente de nós mesmos. Nos ajuda, Deus, porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes quando nós achamos que estamos sendo verdadeiramente fortes e verdadeiramente corajosos, na verdade nós estamos sendo arrogantes, destemidos na nossa própria soberba. Mas nos ajuda, Deus, a contar com a Tua força, com a Tua coragem, que nos livra do pecado da arrogância, que nos livra da soberba do nosso próprio coração, que nos livra do nosso coração que é terrivelmente, desesperadamente corrupto e caído. Nos ajuda, nos fortalece, seja conosco e nos encha do Teu Espírito, é o que nós clamamos e pedimos. E também Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor não ouve as nossas orações em vão, mas tudo o que nós pedimos, o Senhor leva em consideração e nada é desperdiçado diante da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós Te louvamos por tudo isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Temos algum aviso, Reve?